Olá amigos e amigas internautas, cá estamos com mais uma edição de Acontece na TV, os bastidores da nossa telinha. Âncora do Bom Dia São Paulo, Rodrigo Boccardi foi aproveitar as férias na Tailândia e surpreendeu os seguidores ao surgir ao lado de um elefante na manhã desta última sexta-feira. O jornalista mostrou que deu um banho no animal e já se adiantou para rebater possíveis críticas. Isso ele colocou na legenda de uma sequência de fotos publicadas no seu perfil no Instagram. O jornalista também explicou que o animal é sagrado no país asiático e não sofria maus tratos. Boccardi afirmou que lá, na Tailândia, eles representam prosperidade e bem-estar. Explicou ainda as particularidades do lugar, porque, em muitas vezes, a interação com animais selvagens em locais turísticos é considerada exploratória pelas condições precárias em que os bichos são mantidos. O jornalista Pedro Lins, apresentador do Nordeste 1 da Globo, em Pernambuco, denunciou em suas redes sociais que foi alvo de racismo estrutural na última quarta-feira numa loja no Shopping Recife. Por meio dos stories no Instagram, ele relatou que foi a uma loja, sem mencionar o nome do empreendimento, com a intenção de comprar um presente para uma amiga. Entretanto, a abordagem de uma vendedora o deixou bastante incomodado. A vendedora olhou para ele e falou assim, ah, você é entregador do Rappi, aplicativo de entrega? Aí, Pedro falou que não, que veio comprar. Mas, se o pagamento fosse bom, quem sabe não faria esse extra? A novela Travessia, de autoria de Glória Pérez, bateu o recorde de pior audiência para uma novela das nove da Globo, com 14,48 pontos. No Twitter, o perfil Choquei deu a informação e a roteirista de 74 anos ficou irritada. Aliás, o fracasso da novela tem seus motivos. Não é segredo para ninguém que a produção está mergulhada em escândalos que vão desde a participação de Cassia Kiss, com vários atritos com colegas da trama, até a escolha pela influenciadora e ex-BBB Jade Picon para um dos papéis principais, sendo que ela não tem registro legal para atuar. Segundo a Folha de São Paulo, a autora já virou figurinha carimbada nas listas das piores audiências de novela das nove, a exemplo de Salve Jorge, de 2012. E ficamos por aqui com mais uma edição de Acontece na TV, os bastidores da nossa telinha. Grato pela atenção de vocês e até o nosso próximo encontro. Tchau, pessoal. Tchau. 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 Tchau.